Uma outra questão que os angolanos querem saber é como é que os franceses observam hoje atualmente a falta de popularidade deste senhor, o presidente do MPLA, e também a instabilidade por parte das instituições em Angola. Ouvimos as últimas alegações do senhor é que não existe crise institucional, mas eu disse que essa crise existe a partir do momento que estabeleceu uma rotura, nas últimas eleições estabeleceu-se uma rotura entre aquilo que é o Estado Democrático de Direito e um Estado Autoritário não legítimo, ou seja, o Delegatário do Poder por sua vez não legitimou o senhor João Lourenço como o representante máximo da nação. Então, como é que os franceses observam isso? A primeira coisa que vocês precisam saber é que os franceses têm noção de que o presidente do MPLA não é um presidente legítimo, ou seja, não é um presidente democraticamente eleito. Eles têm noção disso. Mas você pode dizer, ok, mas Urbano, como é que os franceses têm noção de que o presidente do MPLA não é o presidente dos angolanos, legítimo, porque ele não foi democraticamente eleito, ele tomou o poder pela via da força. Como os franceses têm noção disso, mas ainda se estabelece em relação com Angola, assinam acordos. Ou seja, a França pratica depois, tendo em conta o processo histórico das ex-colónias nos países francófonos, no golpe de Estado dos presidentes sucessivos. O presidente Macron hoje pondera muito no sentido de intervir nos assuntos internos dos outros países. Razão pela qual a França aplica, sobretudo países como Angola, Congo, que não têm um histórico de colonização com a França. A França aplica uma política de neutralidade em relação aos assuntos internos da Angola. Cabe o povo angolano, como o único delegatário legítimo do poder, fazer o quê? Restabelecer a ordem constitucional. E os franceses vão respeitar isso. Bem certo. Sempre com garantia de que os seus interesses serão sempre preservados. E como já dissemos no outro vídeo, para nós os franceses são muito bem-vindos e eles sabem disso. Para nós, Angola, queremos continuar a estabelecer relações com a França, porque sabemos que a França é uma potência no ponto de vista industrial, no ponto de vista tecnológico, no ponto de vista também do capital mesmo financeiro. Ok? Então, o know-how, sobretudo o know-how, ou seja, o savoir-faire français, made in France, é essencial para o desenvolvimento de Angola. Isso é correto. Segunda questão que eu quero chamar atenção aqui a vocês, respondendo a questão, respondendo a pergunta que me foi colocada. Vocês devem lembrar que a União Europeia, ou seja, a França, fazendo parte da União Europeia, não foi aceita por parte do governo do MPLA para ser fiscalizadora nas últimas eleições. Ou seja, a União Europeia não validou as eleições da Angola, porque não foi aceita a fiscalização de instituições internacionais, sabendo que o MPLA já tinha noção de que iria violar as eleições. Porque se você não tem medo, se você não tem nada, se você sabe que o processo eleitoral vai ser o mais credível e o mais legal possível, você vai permitir com que os observadores externos, internacionais, possam entrar de maneira a fiscalizar as eleições. E o que se viu nas últimas eleições é, mais uma vez, o impedimento por parte do governo da Angola, na época, devemos saber porque este governo que está ali é ilegítimo, repito, e vamos continuar a repetir, que tomou o poder pela via da força. O último governo que esteve ali não aceitou, ou seja, não credenciou os observadores internacionais para que esses, por sua vez, possam ou pudessem fazer a avaliação e a fiscalização das últimas eleições. Mais uma vez, com isso, que dá e acentua a ideia de que os franceses têm noção de que este senhor tomou o poder pela via da força, têm noção que este senhor não goza de popularidade, não goza da aceitação, ou seja, não recebeu do povo angolano a legitimidade enquanto presidente da república. Os franceses têm noção disso. Mas, eles praticam uma política de neutralidade em não se miscuir, ou seja, não terem uma intervenção direta nos assuntos internos da Angola. Cabe o povo angolano, maduro que somos, fazermos aquilo que precisa ser feito, repor o quadro normal constitucional, ou seja, a reposição da ordem constitucional normal, normativa do país, é essencial para a legitimação do poder máximo, ou seja, da presidência da república. Repetimos, ninguém neste país, segundo a Constituição da Angola, ninguém neste país tem o direito de tomar o país pela via da força. Esse senhor, assim, o fez violando todos os dispositivos, a começar da Constituição e todos os outros dispositivos normativos da Angola, estabelecendo, assim, um regime, ou seja, um governo de corruptos, de ladrões, de assassinos, violação e violações dos direitos humanos. Tudo isso porque ele tem noção de que não goza de legitimação, não goza de aceitação, né? Daquele que é o único delegatário do poder. Então, essas e outras coisas, não vale a pena vocês pensarem que os franceses não têm noção, franceses e outros países têm noção. Mesmo até a Rússia tem noção de que este senhor não tem legitimidade para governar o país, razão pela qual a Rússia, não só que faz uma certa pressão, mas a Rússia apresenta o dossiê dessa maneira, nós sabemos que você não tem legitimidade. Mas, por sua vez, você tem que mostrar qual é e de que lado é que você está. Ou seja, em vez de você posicionar-se como mais para o ocidental ou para o russo, ok? Nós queremos saber qual é a sua visão. E este senhor, pelo que se tem visto, o que tem se constatado até agora, é que nós não sabemos de que posição é que ele está. Se está mais do lado da Rússia, se está mais... O que nós vimos é que, verdadeiramente, ele, às vezes, apresenta um bocadinho mais para o ocidental, né? Bem certo que recuou um bocadinho, mas, até o momento, é um sistema híbrido, é um senhor híbrido que ninguém sabe nada. Ou seja, Angola não tem uma posição hoje, no ponto de vista geopolítico. Nós não temos uma afirmação. Antigamente, nós não podíamos dizer, olha, Angola é neutra, não vamos nos excluir nos problemas entre a guerra, a Rússia e a Ucrânia. Condena, não, não condenamos ninguém. Ou seja, nós não temos opinião a dar. Somos neutros. Não estamos a dizer nem sim, nem não e vamos praticar a nossa política de neutralidade. Não queremos nos misturar, não queremos nos incluir nos problemas externos da Europa, ok? O problema é vosso, e vocês que tratam o vosso problema, que nós também aqui temos nossos problemas. Podíamos muito bem fazer isso, mas o senhor não teve a capacidade de o fazer. Ou seja, ele não tem autoridade para tal. Primeiramente, autoridade não apenas do ponto de vista como Estado, mas do ponto de vista como intelectual, porque ele não tem estratégia, ele não tem... Se nós notarmos bem, Angola perdeu o vosso no plano internacional. Antigamente, com o presidente da União nós tínhamos uma voz. As pessoas, Angola tinha uma posição. Olha que Angola até condenou até Israel. E no momento em que Angola condenou Israel, nós todos ficávamos assim, mas nós próprio na época dizemos, nós não devíamos nos posicionar. Não, mas o presidente da União tomou uma decisão e disse, não, condenou Israel, seguiu. Isto é assim. Então, parceiros estratégicos ocidentais, por exemplo, estão do lado da Rússia. Apresentaram, olha, os nossos interesses aqui internos permitem que nós não podemos condenar a Rússia, porque também é um parceiro estratégico. Não queremos nos meter isso. Afirmação do Estado. Primeiro, nossos interesses. Os interesses da Angola devem estar sempre em primeiro lugar. E o resto, o que é o resto? Ok? Já dizia o doutor Savin, primeiro Angola, primeiro Angola, segundo Angola, terceiro Angola e o angolano sempre. Então, eu queria responder essa questão, né? Se você não está inscrito, mais uma vez, o simples facto de eu fazer isso sempre no final do vídeo não quer dizer que você não tem que se inscrever. Inscreva-se no canal, ok? Partilhe o máximo esse vídeo. Eu vou deixar aqui a minha página no Facebook. Inscreva também no meu Facebook, porque agora, como eu estou a viajar, vai ter vezes que eu vou lançar alguns vídeos extratos, alguns vídeos assim urgentes no Facebook. possa ser que eu não partilhe no WhatsApp, possa ser que eu não partilhe no YouTube e você terá acesso no meu Facebook. Então, inscreva-se no meu Facebook, partilhe o máximo esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, né? E bom final de semana para vocês. Estamos juntos. Aquele abraço. Beijo. E aí E aí E aí